É, Abigail, né? É. Dizem que você é publicitária. Sou. Bacana. Você não tá com fome? Vamos pedir alguma coisa? Você disse que tinha olhos verdes. Oi? No perfil da metade da laranja, você disse que tinha olhos verdes. Eu tenho um pouco de olho verde. Ah, não são, não. Tenho sim, quer ver? Olha bem, meus olhos são castanhos verdeados. Na foto você parecia mais jovem. Eu tinha 17 anos nessa foto. Acho que eu não mudei muito, né? Mudou sim. Muito. Foi mal, não sabia que a aparência contava tanto. Olha, eu vou ser bem direta porque eu gosto de sinceridade, tudo bem? Ok. Você não é tão bonito pessoalmente como eu imaginava. Porque eu acho uma sacanagem a pessoa postar uma foto no perfil que não tem nada a ver com o que ela é. Isso é propaganda enganosa, você sabia? Você não parece com essa foto. Sério? Você também não parece com uma camundonga preta com um lacinho rosa na cabeça. A menina expressa a minha personalidade. É totalmente diferente da pessoa postar uma foto que não expressa quem ela é. Você quer saber? Você gosta de sinceridade, não gosto? Então eu vou te mandar uma sinceridade. Você não tá com essa balcuda na minha filha? Você acha que vai conseguir alguém aqui como papai? A menina... Grosso! A menina expressa...